Olá pessoal, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 23 de agosto e a gente está começando aqui o terceiro episódio dessa série Diálogos, onde a gente bate um papo sempre com pessoas muito legais aqui no estúdio da Educates na Vila Madalena em São Paulo, sobre desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. E hoje em especial nós vamos falar sobre desenvolvimento humano e múltiplas perspectivas. E lógico, para conversar conosco aqui, eu tenho dois convidados, como sempre, e eu quero trazê-los para cá. Eu estou aqui do meu lado no estúdio, o Ari, tudo bom, Ari? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, o Ari reclamou do título de hoje, o título de hoje era Desenvolvimento Humano sobre uma Nova Perspectiva, e ele já veio aqui e falou, não, nada disso, não vamos ajeitar esse título, Desenvolvimento Humano sobre Múltiplas Perspectivas. E é verdade, porque se nós vamos falar de modelo integral, vamos falar, acho que nada mais apropriado. E a ideia das perspectivas, vamos dizer assim, a ideia fundamental do Ken Wilber agora, quando ele está tratando sobre esse pensamento integral, é falando perspectiva. Essa perspectiva é a unidade fundamental agora do modelo integral. Olha, muito legal ter você aqui. E nós temos também um convidado direto de Belo Horizonte que está conosco aqui, que é o Moacir. Deixa eu botar o som dele aqui. E aí, Moacir, tudo bom? Tudo bem, Maurício. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme ter você aqui. E o pessoal já estava reclamando que você não trouxe o pão de queijo, né? Pois é, o pão de queijo é algo muito especial. Faz parte, inclusive, das nossas reuniões integrais. Olha aí, está vendo? Vou criar uma marca de pão de queijo integral agora. Muito bom. Merchandising já, a gente já está lançando aqui uma nova marca. Bom ter você com a gente aqui. E eu acho que antes de mais nada, eu queria trazer a perspectiva um pouco para as pessoas que estão conosco, né? E se você estiver participando desse bate-papo ao vivo aqui, dessa gravação, participe através do chat. Você pode clicar no botão de chat e jogar suas perguntas para nós. Mas antes da gente começar a falar um pouco de teoria integral e de outras coisas mais que eu acho que a gente vai tocar, eu queria que vocês falassem um pouco para quem está conosco, quem são vocês? O que vocês fazem hoje? Qual é a relação de vocês com esse mundo de desenvolvimento humano e como é que vocês chegaram até aqui? Quer começar? Você que está com a gente aqui. Ah, não pode não. Bom, eu diria que hoje, especificamente, eu respiro integral 24 horas por dia. A minha formação é a formação na área de engenharia, mas há cerca de 20 anos atrás eu conheci, entre aspas, conheci entre aspas o Ken Wilber através de um primeiro livro que me foi dado de presente, A Consciência Sem Fronteiras. E ali eu me encantei com o pensamento do Wilber e comecei a fazer um estudo sistemático. Quando eu me aposentei das minhas atividades de engenharia em 2001, eu disse agora, a minha proposta de vida é divulgar o pensamento do Wilber porque é uma coisa que me fez muito bem e que eu tenho até por obrigação tentar divulgá-lo o mais que eu puder. E desde então é o que eu venho fazendo durante esses últimos 12 anos. E a tua carreira foi em engenharia mesmo? Ah, carreira foi em engenharia. Você sempre foi engenheiro, trabalhou? É, na verdade eu comecei na engenharia naval, eu fui engenheiro naval, trabalhei estaleiro durante muito tempo, depois eu fui fazer uma pós-graduação em engenharia nuclear nos Estados Unidos, voltei e trabalhei na área de engenharia nuclear e o final da carreira aí já mais na área gerencial, administrativa, o engenheiro tem isso, o final da carreira do engenheiro ele parte para a área gerencial, a área administrativa. Sai da engenharia propriamente. Você é um engenheiro que virou integral. Tem um engenheiro que virou suco na Paulista há um tempo atrás. Exatamente. Que coisa horrível que eu falei aqui agora. Vamos editar essa coisa aqui. Pô, coisa horrível. Mas é interessante mesmo, quer dizer, você que seguiu toda uma carreira talvez mais... Técnica e racional. É, técnica e racional, de repente mergulha nessa piscina. Ah, essa história você vai contar para nós, então nós vamos falar mais. Vamos falar mais. E você, Mocir, conta para nós aí. Como é que foi a evolução da tua entrada aí nesse processo? Eu costumo dizer que não foi uma entrada, foram duas entradas. Primeiro que eu comecei a estudar administração de empresas e trabalhei aí inicialmente há dez anos, só nas áreas técnicas de empresas. E eu me interessava muito sobre comportamento, acabei também fazendo curso de psicologia e migrei depois, por coincidência, para dez anos atuando apenas com psicologia clínica. Então, a minha vida acabou me levando naturalmente a experimentar, como se diz aí o Ken Wilber, os quatro quadrantes. Uma perspectiva mais prática do mundo objetivo, do mundo de processos, do mundo corporativo. E uma perspectiva mais interna, mais subjetiva, que diz sobre o comportamento, sobre os sentimentos, sobre os valores, as crenças. Em paralelo, que foi o segundo caminho, eu acabei conhecendo um livro do Ken Wilber, que se chama Especto da Consciência, isso aconteceu há mais ou menos uns 24 anos. Um amigo meu foi na livraria e ele queria, então, comprar a biografia do Raul Seixas. Ele chegou lá, não tinha a biografia do Raul Seixas. Aí ele falou, bom, eu não posso sair da livraria sem levar alguma coisa. E, de repente, ele bateu o olho e viu um livro azulzinho, escrito Especto da Consciência. Ken Wilber. Nunca ouviu dizer sobre esse sujeito, mas levou o livro. Depois, eu acabei tendo acesso ao livro e eu tive uma experiência de êxtase. Por quê? Eu passei a ler cada um dos capítulos e, ao final da leitura de cada um dos capítulos, a minha sensação é que eu tinha lido uns 10 ou 15 livros. E aquele livro mudou a minha vida. A partir, então, daquele instante, eu passei a me interessar, a estudar, eu passei a respirar integral, eu passei a, de fato, praticar isso na minha vida. E hoje, eu trabalho com coaching, trabalho com desenvolvimento de pessoas. Agora, inclusive, estou na MetaCoach. Aqui atrás, inclusive, tem um modelo, tem aí um chart do modelo integral. E isso já realmente faz, né, já faz parte aí da minha rotina, principalmente aí nos últimos 10 anos. Procuro realmente exercitar isso na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Deu pra ver que vocês dois pularam dentro dessa história, acho que instigados até por se desenvolver mesmo, por conhecer outras coisas. Como é que a gente conceitua, como é que, na cabeça de vocês, o que significa desenvolvimento? Desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal? Como é que a gente poderia conceituar nos dias de hoje, né? Eu não sei, acho que os dias de hoje trazem outros desafios pra esse conceito do que, talvez, alguns anos atrás, onde você tinha todo um processo educacional muito bem desenhado, né? O mundo não era tão complexo quanto é hoje. Hoje, não sei se eu estou delirando aqui, mas dá pra atualizar ou trazer pra hoje esse conceito de desenvolvimento humano? Bom, esse conceito de desenvolvimento humano, eu acho que nós poderíamos traduzi-lo mais por um aspecto mais amplo, que seria o aspecto da evolução. O ser humano, ele vem evoluindo ao longo dos últimos 50 mil anos, nós poderíamos dizer assim. E o que nós vemos hoje em dia é que existe um movimento de tentar entender o ser humano sob múltiplas perspectivas. Isso aconteceu mais especificamente a partir do século XX, onde vários pesquisadores começaram a olhar o ser humano sob perspectivas diferentes. Uma perspectiva de desenvolvimento cognitivo, como fez o Piaget, desenvolvimento moral, como fez o Lawrence Kohlberg, e como um desenvolvimento emocional, como fez o Daniel Goleman, de necessidade, como fez o Maslow. Então, cada uma dessas pesquisas mostravam o ser humano sob uma perspectiva diferente. E todas elas chegaram a conclusões interessantíssimas, no sentido de que o ser humano se desenvolve através de estágios ou níveis de consciência. Então, isso é uma coisa marcante no pensamento integral, porque nós todos nascemos, vamos dizer assim, numa estaca zero, e ao longo da vida nós temos a oportunidade de nos desenvolverem em estágios de consciência, em diferentes potenciais, ou em diferentes linhas de desenvolvimento. Então, essa é a busca nossa, de tentar entender essas diferentes potencialidades do ser humano, e que cada um tem as suas características próprias. Alguns conseguem se desenvolver mais em algumas linhas, outros em outras linhas, mas ver que todas elas são importantes. Isso é que é fundamental. Porque o ensino, até algum tempo atrás, ele só dava foco para a linha cognitiva. Se você tivesse um QI elevado, ótimo. Se você não tivesse um QI bom, não se via para nada. Mas, de alguma forma, a área ainda continua um pouco essa abordagem. Mas já está mudando. Você acha da base educacional? Eu acho que já está começando a mudar. Ainda no início desse processo, mas, hoje em dia, a gente já está vendo, principalmente na área educacional, novas propostas em que está se abrindo a possibilidade dos alunos desenvolverem os seus potenciais e não ser imposto a cada aluno um potencial que se acha que é o importante. É claro que nós estamos no início desse processo, mas eu acho que já está acontecendo, está começando a acontecer. O que você acha dessa história, Mocê? Então, múltiplas perspectivas, hoje é muito importante, porque descobriu-se que, na verdade, a realidade, ela se desdobra. Então, existe um desenvolvimento, não só do ser humano, mas da realidade como um todo. Se a gente pensar num aspecto objetivo, prático, palpável, a realidade física, ela se desenvolve. Há milhões de anos atrás, não existia vida no planeta. Não existia apenas átomos e, talvez, moléculas. E, de repente, isso se desdobrou em células, organismos, e hoje em organismos mais complexos, como, por exemplo, o próprio homem, que é um ser consciente. Agora, ao mesmo tempo, no mundo interno, a questão do mundo subjetivo, muito tem se desenvolvido também. Hoje, o ser humano consegue ter percepções, ter mecanismos mentais de percepções, de considerações muito mais complexas que no passado. E podemos pensar que isso acontece tanto individual quanto coletivamente. Hoje, você encontra o sábio do mundo de hoje, ele é muito mais complexo do que o sábio de dois mil anos atrás. E grupos, inclusive, associações hoje conseguem desenvolver projetos ou ideias muito mais complexas do que existia atrás. É claro que isso traz duas perspectivas. Quanto mais o mundo se torna complexo, mais recursos nós temos. Mas, ao mesmo tempo, também mais problemas. E é interessante essa reflexão, porque tem muita gente que diz assim, ah, hoje o mundo está errado. O homem perdeu o rumo de uma boa história, de um bom futuro. E, no modelo integral, quer dizer, no meio integral, a gente não comunga dessa reflexão. A gente acredita que, na verdade, a realidade se desdobra, ela traz mais recursos. Hoje, praticamente, ninguém morre de algumas doenças básicas que morriam no passado, por exemplo. Ninguém morre de tuberculose. Mas, ao mesmo tempo, hoje a depressão é o mal do século. Então, temos recursos e temos problemas. Agora, se essas visões múltiplas começaram no século passado, entendo eu, como você comentou ali, por que demorou tanto para emergir isso? E só agora a gente está conseguindo ter isso mais dentro da nossa pauta, reformulando um pouco os processos educacionais, trazendo isso mais para questões empresariais também. Por que vocês acham que isso demorou tanto para emergir? É normal isso? Ou será que coisas como, por exemplo, a própria era industrial abafou um pouco esse processo, uma era muito materialista, processos, máquinas, tecnologias? Pouco se falava de gente, não sei. Você falou bem, porque no modelo integral, a gente costuma dizer que toda evolução passa por três estágios, que é um processo de fusão, depois de diferenciação, e depois de integração. E a história da humanidade passou também, de certa forma, por esses estágios. Então, tinha um momento, por exemplo, na Idade Média, de que alguns conhecimentos, algumas realidades, as pessoas não conseguiam entender que tinham aspectos diferentes. Por exemplo, na Idade Média, se caísse um raio em cima de uma árvore, muitas vezes a pessoa não identificava aquilo como um fenômeno físico. Ela acreditava, talvez, que fosse um Deus que estava brava com ela, e queria trazer uma grande tragédia para aquela comunidade. Então, a gente costuma dizer que a ciência, a religião e a cultura poderiam estar fundidas. Eu não teria uma perspectiva de entender que, de certa forma, são domínios diferentes, complementares, mas diferentes. Até que chegou o momento da modernidade em que houve, então, uma nova perspectiva de diferenciação, de entender, espera aí, o que é um fenômeno físico, o que é o mundo interno, em termos de sensações, percepções, o que é também o mundo interno em termos de cultura, de desdobramento de valores. Mas, ao invés da gente entrar automaticamente no terceiro estágio, que seria o estágio da integração, houve o que foi chamado do desastre da modernidade, que é a dissociação. Ao invés de integrar um desses domínios, que foi, na verdade, a ciência empírica, ela acabou dominando o conhecimento durante ainda muito tempo, durante décadas. E que, finalmente, no século XX, é que houve um movimento com a visão mais crítica que conseguiu, de fato, procurar colocar as coisas no devido lugar. E eu considero o próprio surgimento do Ken Wilber, e do tudo que ele, como pioneiro, começou a desenvolver, que hoje várias outras pessoas estão desenvolvendo, um movimento muito forte em cima dessa realização, de conseguir fazer um mapeamento mais claro e organizado da realidade. Quer falar alguma coisa? Quer complementar? Não, só complementando aqui o que o Moacir disse, eu gostaria de dar... É interessante, você perguntou por que demorou tanto tempo para acontecer isso, e eu gosto de dar... O Wilber tem uma capacidade de síntese muito grande, então, de uma forma, se a gente fizer um passeio pela história da humanidade, assim como números que são meramente... Não são números precisos, nós podemos dizer que a humanidade passou 30 mil anos numa fase de caça e coleta, depois passou 3 mil anos numa fase agrária, depois 300 anos numa fase industrial, e agora 30 anos numa fase informacional. E essas mudanças de tecnologia trouxeram mudanças de culturas em todos os aspectos. Então, se nós vermos esses números, nós vemos que nós estamos, a própria evolução, ela está se acelerando exponencialmente. E agora, o Wilber diz que nós estamos no limiar de uma era integral. A gente pode dizer, puxa, dentro dessa lógica, nos próximos 3 anos, nós entraríamos nessa era integral, não necessariamente. Mas o que é fora de dúvida é que as coisas já estão acontecendo de uma forma cada vez mais acelerada. Se nós pensarmos que há 40 anos atrás não se falava absolutamente nada, nada sobre ecologia, sobre direitos humanos, sobre feminismo. Nada da pauta que nós temos hoje. Então, veja, o que se espera, e tudo isso acontece sempre quando você cria uma massa crítica desse novo nível que está surgindo. Então, o momento atual que o Wilber diz que nós estamos no limiar de uma era integral é criar uma massa crítica com o pensamento integral, que vai integrar tudo isto, de forma que a gente possa, então, ver o mundo de uma outra forma e, consequentemente, trazer novas soluções para os problemas atuais da humanidade e que o modelo atual já não consegue mais resolver. tem pessoas, alguns estudiosos, inclusive, de ciência espiritualistas que dizem que a gente está ao passo de uma ruptura, de fato, uma ruptura, entendo por ruptura, algo que vai mudar abruptamente, entre aspas. Quando você fala de três anos, para mim, isso é abrupto. Não, não, não é. Consequentemente, não é. Não é. O que se espera é o seguinte, se nos últimos 40 anos já houve uma mudança tão grande com a visão pós-moderna, pluralista, quando criou-se essa massa crítica, tudo indica que nos próximos 20, 30 anos, talvez, um número menor, nós possamos ter mudanças também através de uma visão integral, porque a visão integral é mais eficiente. Você vê que essa aceleração da evolução se dá exatamente pela própria eficiência do ser humano em que ele vai aprendendo mais e vai melhorando a sua maneira de resolver os problemas. Então, esses três anos é mera brincadeira, não é por aí. Mas eu acho que, eu sou bastante otimista, eu acho que nos próximos 10, 20 anos nós vamos começar a sentir o pensamento integral influenciando no mundo. Isso vai influenciar modelos econômicos, formas de capitalismo? Vai chegar nesse início? Veja, hoje em dia, a gente vê o seguinte, essas duas grandes formas de pensar do socialismo e do capitalismo, elas praticamente, o socialismo já foi, com a queda do muro de Berlim, já se perdeu. E o capitalismo está numa crise em que se nós não mudarmos esse nosso pensamento de economia de mercado, de cada vez incentivar um crescimento infinito num planeta que é finito, esse modelo está totalmente falido também. Nós ainda não sabemos qual será o novo modelo. desse novo modelo, exatamente essa visão integral é que vai nos trazer. Nós não sabemos qual é a solução, mas que com toda certeza o capitalismo também está indo para, já está em declínio, não temos dúvida quanto a isso. Mas você trabalha com coaching, imagino que você tenha contato com muita gente que está buscando, enfim, evolução, desenvolvimento. dentro desse conceito do modelo integral, como é que as pessoas têm se comportado e quem tem sido o tipo de pessoa que você tem interagido. Porque a gente falou aqui no começo de formação de massa crítica, acho que você começou a falar. Estou imaginando que essas pessoas começam a ter contato com vocês, mas de perto, tem um, aqueles que se identificam ficam por perto, quem não se identifica vai embora, mas de toda forma se começa a formar um, vejo ao redor das pessoas do instituto, vejo ao redor de uma célula natura, o quanto de gente começa a se colar, o quanto as organizações começam a assimilar isso e as transformações vão se acelerando. Como é que tem sido esse perfil, uma série de pessoas que têm buscado um pouco desse ar aí? É uma coisa assim que tem me impressionado bastante. Eu costumo dizer que há 10 anos eu não tinha notícia praticamente de ninguém que tivesse contato, por exemplo, com um modelo como o criado pelo Ken Wilber, o modelo integral. Eu me lembro quando às vezes eu colocava um livro debaixo do braço, alguém perguntava de quem que era, o que se tratava, a pessoa ficava um pouco confusa. Eu acho impressionante a quantidade hoje de pessoas que eu acabo conhecendo e que já teve algum contato com uma leitura, um estudo, uma conversa, um modelo que diz respeito a esse novo olhar integral. Eu acho que realmente é impressionante. isso tem surgido não só em vários países, mas em corporações, em várias áreas. E em termos de desenvolvimento pessoal, hoje existe realmente uma demanda muito grande. As pessoas realmente estão procurando se conhecerem melhor através de ferramentas mais eficazes. porque hoje a velocidade das mudanças é muito grande, todo mundo sabe disso. E as pessoas querem conseguir se organizar melhor porque hoje, no fundo, no fundo, um grande desafio do ser humano hoje do século XXI é o que a gente pode chamar de autogestão. Aquela história. Se você nascesse aí há 500 anos, seu pai fosse sapateiro, isso ia ser o quê? Sapateiro, certamente. Ou seja, você não tinha muita oportunidade, muita possibilidade. Hoje, você pode ser o que você quiser. A vida é muito abundante. Ou seja, se há 500 anos você fosse sapateiro e ficasse velho e infeliz, a culpa era de quem? De seu pai? Meu avô, meu pai, toda a família que estivesse atrás. Hoje, a gente não pode culpar ninguém. Por quê? Por mais, por exemplo, limitado, seja o contexto, ou humilde, seja a pessoa, se ela se dedicar, ela pode ser o que ela quiser na vida. Então, hoje as pessoas sofrem muitas vezes de uma certa angústia, que é ter consciência de que o futuro que elas terão, de fato, será uma consequência das suas escolhas. Então, hoje existe um interesse e um movimento muito forte em termos de autoconhecimento. Haja visto, por exemplo, esse movimento forte da perspectiva de um trabalho de coaching. Aqui, no primeiro episódio que a gente fez do programa, estava o Marcelo, o Edu, Zaydental aqui. E eles trouxeram para cá um conceito de empreendedorismo, eu, empreendedorismo, que mais do que qualquer coisa, você empreender seus desejos, você mesmo, independentemente, você vai empreender uma empresa ou o que for. eu imagino que o modelo integral seja um modelo que pode alicerçar toda essa reflexão do eu antes de você empreender o eu propriamente. Dá para a gente conceituar de forma simples o modelo integral para quem está começando a ter contato com essa história? Porque eu, às vezes, tenho que confessar, eu vejo vocês, principalmente o Marcelo, o Edu, pessoas que estão mais próximas, agora vocês, vocês falam disso com uma propriedade tão grande, certamente, isso já está nas entranhas, no sangue de vocês, no coração, em todo lugar, que, às vezes, para mortais como nós aqui, caras que têm uma formação de 40, 50 anos atrás, que viveram um mundo bem tradicional como ele é, meu pai, meu pai, não, minha família toda pensava em aposentadoria, está certo? Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz, aquela história do futuro, como é que a teoria integral, o modelo integral pode ajudar as pessoas em uma linguagem simples? De uma maneira muito simples, o modelo integral, a gente pode dizer que ele é um mapa do ser humano, o que o Hilber nos deu foi um mapa de como nós funcionamos, aí o mapa, ele serve para nos auxiliar, eu quando vim aqui hoje, eu não conhecia, não conhecia, aqui eu conheço muito mal a vida da Madalena, e se eu tivesse saído de casa sem um mapa, eu simplesmente, e levar três dias para chegar aqui, aí se eu olhasse o mapa, eu talvez demorasse assim uma hora, quando eu vim com o GPS, o GPS que é um mapa em tempo real, se você errar ele na mesma hora te corrige, foi muito fácil, então eu brinco que o modelo integral é um GPS, que o Hilber nos deu de como nós funcionamos, é claro que isso não é uma receita de bolo, é um processo que é um processo de vida, é uma proposta de vida, mas à medida que você vai se identificando com o modelo integral, vai entendendo o modelo integral, a nossa vida fica muito mais fácil, eu não sei se você quer que eu fale rapidamente sobre os cinco componentes fundamentais, acho que seria legal. O modelo integral tem cinco componentes fundamentais que são coisas que todos nós estamos vivenciando nesse exato momento, eu vou tentar ser rápido, conciso nisso, apenas para a gente chegar a um gostinho do que é o modelo, veja, o primeiro componente do modelo integral são os níveis, os níveis é a vivência que você tem agora de que você hoje é diferente do que você era há 20 anos atrás, concorda comigo? Eu concordo. e para melhor ou para pior? Acho que para melhor. Para melhor. Então, todos nós temos a sensação que hoje nós estamos melhores do que nós éramos no passado, nós aprendemos alguma coisa, nós amadurecemos. Então, isso no modelo integral é representado pelos níveis. Segunda vivência, as linhas. Há coisas que para você são muito fáceis, não é, Maurício? Outros, não tem problema. Outros são muito duros. Faz com facilidade, é, por exemplo, pilotar essa parafernália. Para mim, eu nunca conseguiria fazer isso. Conseguiria, né? Outras coisas você consegue fazer, mas são difíceis, você tem que realmente se dedicar. E tem outras coisas que você jogou a toalha, não é para mim. Isso é caracterizado pelo modelo pelas linhas de desenvolvimento. São os diferentes potenciais que o ser humano pode desenvolver. E cada um de nós desenvolve esses potenciais. Há uns mais, outros menos em níveis diferentes. Então, a gente já está vendo uma integração em que os níveis passam a servir como uma escala. Eu posso estar muito elevado, mais elevado, mais desenvolvido em um nível cognitivo, por exemplo, em uma linha cognitiva, menos desenvolvido em uma linha moral, menos ainda em uma linha interpessoal. Bom, terceiro componente são os estados. Nós estamos em um estado de vigília aqui. Então, nós estamos conscientes desse nosso mundo. Mas se der um soninho em mim aqui agora, daqui a pouco eu vou dormir, esse mundo aqui vai desaparecer para mim. Ou eu vou sonhar, vou estar em outra realidade, vou estar em um estado de sono profundo que eu não sei nem o que é. Acabou para mim a realidade. Então, os estados que podem ser os estados comuns que nós já falamos, ou estados alterados de consciência, ou estados fenomênicos, hoje eu estou feliz, ou estou triste, ou estou deprimido, ou estou nervoso, ou estou calmo, tudo isso está em nós. O quarto componente são os tipos. Qual é a experiência básica que nós temos, uma tipologia do masculino e feminino? Todos nós, eu acho que já tivemos essa experiência na vida de estar em um carro, dirigindo o carro e estar ao nosso lado a nossa esposa, a nossa namorada. Aí chegamos à conclusão que nos perdemos. Qual é a reação imediata da mulher? Para para perguntar. Para para perguntar. O feminino é relacional. E qual é a reação do homem? Abre a mapa. Deixa que eu me safo. Deixa que eu resolvo o problema. Porque o masculino é mais autônomo. Então, vejam, isso também influencia a nossa vida. E o último componente, que foi aquele que o Moacir começou a tratar, que são os quadrantes. Os quadrantes são quatro perspectivas fundamentais dos seres humanos. que são o aspecto... Se nós virmos que tudo na natureza tem um aspecto exterior e um aspecto interior, e toda individualidade também vive num coletivo, nós formamos os quatro quadrantes. O exterior do indivíduo é o meu corpo, são os meus comportamentos. O interior do indivíduo, os meus pensamentos, as minhas sensações, as minhas emoções. O interior do coletivo, que são as minhas trocas intersubjetivas, trocas entre sujeitos, que é a cultura. E o exterior do coletivo, que são os aspectos sociais. E aí você formou os quatro quadrantes. Os quatro quadrantes são quatro perspectivas fundamentais do ser humano. Elas não estão separadas, não existe isso em nós. Isso é um mapa apenas. Na verdade, eu tenho isso tudo interrelacionado em mim o tempo todo. Quando eu falo, por exemplo, entre corpo e mente, fica aquela briga danada entre se é o corpo, se é o cientista materialista falando que é o corpo que cria a consciência. Não, aí vem os idealistas e dizem que é a consciência que cria o corpo. Isso não faz o mínimo sentido, porque são duas perspectivas diferentes. Se eu estou olhando para o seu exterior, eu estou vendo o seu corpo. Se eu estou olhando para o seu interior, eu estou vendo a sua mente. Isso não é separável. Nós somos um ser integrado. Agora, o mais interessante do modelo integral é que os outros quatro componentes, eles existem nesses quatro quadrantes. os quadrantes são o palco, os quadrantes são o palco onde todos os outros componentes se relacionam. Então, esse é um resumo muito fundamental do que é o modelo integral. Onde é que essa teoria se cruza com outros? Por exemplo, o Jung, por exemplo, onde é que... O Jung, por exemplo, ele estudou o aspecto subjetivo individual do ser humano. Então, o Jung, ele focou todo o estudo dele no quadrante superior esquerdo, que é o aspecto subjetivo do indivíduo. Toda a psicologia de uma maneira geral. Está ali, né? Está certo? Agora, o Jung, quando estudou, por exemplo, mitologia e trouxe aqueles aspectos, ele já estava usando as informações da cultura. Eram aspectos culturais em que ele usou para, de uma certa maneira, desenvolver todos os seus aspectos, todos os seus arquétipos, toda a sua teoria. Então, a gente começa a ver essa inter-relação que existe. Já o behaviorismo, por exemplo, ele estudou os aspectos do quadrante superior direito, os aspectos do comportamento, que é a única coisa que é objetiva, que pode ser observada de forma objetiva no ser humano. A psicologia não era considerada uma ciência. Então, a primeira tentativa de se tornar a psicologia uma ciência foi estudar o comportamento. Entendi. Porque o comportamento é objetivo, você pode estimular a pessoa, ver como ela responde, criar estatísticas. Então, a primeira escola de psicologia e o behaviorismo foi uma tentativa de trazer a psicologia para a ciência. Porque a gente só entendia a ciência as coisas que a gente podia, de forma objetiva, ver, medir. E um pensamento, uma emoção, você não consegue ver nem medir. Eu estava pesquisando um pouco aqui, Ken Wilberg, trouxe aqui o pai dos burros de hoje, que é a Wikipédia. Bom, aqui tem um resumo sobre o Ken Wilberg e tem algumas coisas sobre a obra dele, mas o que daria para a gente indicar para as pessoas que querem ter mais contato com isso? Eu vi que a Iracema fez essa pergunta para você um pouquinho antes de começar. O que vocês indicariam? Não é o acidente que aconteceu com o Moacir do livro que era para ser o... O que era para ser o livro que você ia ter contato? O livro é a biografia do Raul Seixas. O Raul Seixas, cara. Dá para indicar livros? Sim, sim. É um livro aí publicado em 1995, originalmente, é uma breve história do universo, é uma síntese muito interessante para quem quer começar a conhecer um pouco sobre a modelo integral, a teoria do Ken Wilberg. Uma teoria de tudo ou a psicologia integral também são livros em que a pessoa pode, de uma forma muito didática, ter um primeiro contato onde que ela consiga transitar de uma maneira mais confortável em cima de alguns conceitos. Tem outros livros que talvez, assim, tenham uma viés um pouco mais filosófico. Eu acho que são, talvez, indicações interessantes. Uma teoria de tudo, psicologia integral e uma breve história do universo. Tem aqui, na própria Wikipedia, tem essas relações, tem a referência do SBN aqui. Eu poderia complementar agora? Claro, deve. Aliás, o Moacir, ele é especialista, ele é especialista em livros, é o nosso grande tradutor do Ken Wilberg. O Moacir, ele deu três livros excelentes do Wilberg. É uma breve história. Maravilhoso. Mas eu só queria complementar que se você fizesse essa minha pergunta, essa mesma pergunta há quatro anos atrás, eu iria dar essa mesma resposta que o Moacir deu. Eu perguntaria a você, depende do que você está interessado. Se você está interessado, por exemplo, na dinâmica do mundo, em negócios e tudo mais, vai ler uma teoria de tudo. Se você está interessado em psicologia, vai ler psicologia integral. Se você está interessado em sociologia, vai ler um deus social. Se você está estudado em filosofia e espiritualidade, vai ler a união da alma e dos sentidos. Por quê? Porque não existia ainda um livro do Wilberg que mostrasse de uma forma amigável o pensamento integral. Esse livro agora existe. Há coisa de uns três anos atrás, ele lançou A Visão Integral, que é um livro que eu considero como um livro ideal para quem quer inicial. Na verdade, A Visão Integral, de uma forma bastante amigável, ele mostra o modelo integral e já dá também algumas dicas sobre a prática de vida integral. E o segundo livro que eu sugeriria agora depois da Visão Integral para começar seria A Prática de Vida Integral. É esse aqui? Esse aqui é a Visão Integral. Esse é a Visão Integral. É a editora Kultrix. Ah, é Kultrix. É da Kultrix. Kultrix está aí. Está provavelmente disponível. É um livro muito bem feito. A Kultrix foi bastante... Na produção do livro, ele é todo colorido, cheio de figuras. Está muito bom esse livro. E o outro seria A Prática de Vida Integral, que esse foca mais a teoria, apesar de já falar alguma coisa da prática. E A Prática de Vida Integral dá um resumo da teoria, mas foca mais na prática. Então, eu acho que seriam esses dois, atualmente, os dois livros ideais para quem quer ser apresentado. Chegar mais perto. Tem uma questão aqui que o Gustavo colocou para vocês dois. Para vocês dois responderem. Ele coloca o seguinte. Como é que vocês veem a diferença de desenvolvimento da consciência entre alguns grupos de vanguarda, como vocês? Eu até mencionei isso como esse grupo que a gente está começando a dialogar. E de regiões do planeta onde existe um atraso muito grande, com muita criminalidade, outras questões sociais. mas eu acho que... Como é que a gente... Essa é uma boa pergunta. Isso me lembra que uma posição colocada pelo próprio Ken Wilber, que ele vai lembrar o seguinte, que a realidade, ela tem uma lei. Que quanto maior, mais complexa a estrutura, menor quantidade dela existe. Vamos fazer um paralelo, por exemplo. O nosso planeta, a gente tem aí muito mais átomos que moléculas, muito mais moléculas que células, muito mais células que órgãos, muito mais órgãos que seres, muito mais seres que mamíferos, muito mais mamíferos que homens, muito mais homens que sábios. Ou seja, para você encontrar um sábio, uma pessoa realmente com uma perspectiva mais ampla, a gente vai encontrá-lo em menor quantidade. Aliás, eu tive até, inclusive, a oportunidade de conversar com o próprio Ken Wilber que ele dizia que talvez se ele fosse imaginar as pessoas, os sábios que ele, de fato, reconhecia como serem pessoas extraordinárias, ele contaria nos dedos em toda a história. Então, existe essa perspectiva. Ou seja, é muito mais complexo, é muito mais desafiador você encontrar um Dalai Lama por aí do que pessoas, às vezes, que estão lutando e brigando sobre questões mais básicas. Agora, não quer dizer que uma coisa está certa ou que uma coisa está errada. Na verdade, são exatamente os níveis de consciência que eles podem se desdobrar de formas saudáveis ou patológicas. Por exemplo, existe a pessoa que é individualista, mas pode ser um individualismo saudável, como, por exemplo, o atleta. O atleta é individualista. O sujeito vai correr os 100 metros rasos no domingo e no sábado, está treinando, percebe que o adversário que correrá contra ele levou um tombo e se machucou todo. No dia seguinte, ele não vai correr mais devagar com dó do adversário. Ele vai correr o mais rápido possível. Então, o esporte é o individualismo mais saudável. Agora, é claro que existe um individualismo patológico. A corrupção, o crime e outras perspectivas mais. Então, é muito importante a gente, inclusive, aproveitar da ferramenta, do próprio modelo integral, nesse caso, níveis de consciência, para identificar qual que é a predominância daquele indivíduo, daquele grupo, porque isso pode, inclusive, nos ajudar a atuar de uma forma efetiva naquela área. Por exemplo, vamos imaginar aqui um bandido que resolve, então, mandar assassinar cinco pessoas em Copacabana. Então, ele tem uma perspectiva individualista. Mas, de repente, um grupo com perspectiva muito consensual e de comunidade sai às ruas com bandeirinhas brancas, cinco mil pessoas. E o intuito é sensibilizar o criminoso para que ele pare de fazer isso, afinal de contas, cinco pais de família morreram. Mal sabendo, esse grupo, que talvez eles estão incitando mais violência. Por quê? Na perspectiva do individualista, que na integral ele chama do vermelho, ele liga a televisão e observa. Bom, mandei matar cinco em Copacabana, saíram cinco mil. Eu mando matar dez, sai dez mil. Eu sou todo poderoso, que é aquilo que ele quer para si mesmo, a vaidade, o orgulho. Então, é muito importante a gente entender o que está sendo feito, o que está sendo praticado de fato, qual que é a ferramenta que a gente pode utilizar naquele universo, com aquele estilo e aquele perfil de consciência. só complementando o que o Moacir falou, o Wilber disse assim, todos nós nascemos na estaca zero. Todos nós nascemos no nível de sobrevivência básico. E, a partir daí, nós podemos desenvolver níveis de consciência mais elevados em diferentes linhas de desenvolvimento, em diferentes potenciais. é claro que o nosso meio, seja o meio social ou o meio cultural, vai nos dar maiores ou menores oportunidades nesse desenvolvimento. Por isso é que países mais desenvolvidos tendem a ter pessoas também mais desenvolvidas. E países menos desenvolvidos estão ainda em níveis de sobrevivência. O mundo deles é o mundo que eu vou comer para viver até amanhã. Então, esse aspecto sempre haverá na sociedade pessoas em todos os níveis de consciência. Seja em aspecto, mas o importante que o Wilber chama a atenção é que todos esses níveis são importantes. Todos eles têm a sua função. E o que nós devemos procurar fazer é não deixar com que as patologias de cada um desses níveis emerjam. Essa é a ideia de uma visão integral. Você respeitar todos os níveis, você não tem que obrigar as pessoas a evoluir, absolutamente. Se uma pessoa está em um determinado nível, está se sentindo bem naquele nível, e aquele nível é sadio, ótimo. Nós temos que respeitar isso. E procurar, sim, evitar as patologias, criar meios de evitar as patologias. Agora, essa pirâmide é uma pirâmide natural. À medida que você vai aumentando em complexidade, você vai diminuindo a quantidade. Agora, em um país complexo, heterogêneo como o Brasil, por exemplo. Porque o Brasil tem um monte de Brasil aqui dentro. Os Brasils dentro do Brasil. Mas como é que isso... Mas veja, é interessante a gente pegar o Brasil, o Brasil é um continente. Exatamente. Se você for raciocinar em termos, por exemplo, de regiões do Brasil, você vai pegar o Sudeste. O Sudeste já está em um nível mais elevado, um nível racional e até pluralista. já está pensando em termos de bem comum para todos ou então um nível racional em que você está ainda imerso muito num aspecto capitalista. Se você pegar o Nordeste, o Nordeste já está em regime feudal. Você já está em um nível mágico em que as coisas acontecem porque Deus quer, porque é assim mesmo, você aceita. E com os senhores feudais que existem lá, os coronéis. Dominando. Se você pegar, por exemplo, o Centro-Oeste, o Centro-Oeste está em uma fase ainda bem tradicional, o agribusiness, que é muito ligado à terra, é uma fase tradicional, é uma visão de mundo tradicional em que você tem uma estrutura hierárquica e você não quer mudar aquilo. Então, se você olhar rapidamente o Brasil, as regiões, em termos coletivos, estão em diferentes níveis médios de consciência. Se você pegar a cidade de São Paulo, é a mesma coisa. Você pode vir para São Paulo, você vai pegar os bairros, e você pode fazer a mesma análise. Então, essa complexidade de que qualquer que seja o grupamento social, o tamanho do grupamento social que você tenha, você vai ter pessoas em diferentes níveis. E é interessante também a gente lembrar que tem uma perspectiva que talvez seja comum ao país como um todo, que talvez seja o maior desafio do nosso país, que é o desafio que é o país da impunidade. Esse é um ponto muito forte no nosso país. Pensando em níveis de consciência, a gente poderia pensar que para que um país ele possa ser um país mais rico, mais empreendedor, mais organizado, em que ele tenha um certo progresso sustentável, ele precisa que o seu nível anterior, que a gente costuma dizer que é o azul, que é a lei, a ordem, uma estrutura, ele possa ter uma boa base. É isso que geralmente acontece com os países que hoje são de primeiro mundo. É claro, isso não vai invalidar também as crises que acontecem também nesses países. Mas, por exemplo, países muito ricos geralmente são países onde as leis funcionam. por mais que os Estados Unidos estejam passando por uma crise drástica atualmente, mas é um país que em termos de lei as coisas funcionam de uma forma muito diferente que aqui. Aquela história, o policial encontrou na época do Bush presidente a sobrinha dele com 20 anos tomando álcool, ele não teve dúvida, ele levou ela para a delegacia. E o que me importa era que ela é sobrinha do Bush. No nosso país a coisa é diferente. Logo, se a gente ainda continua nesse nível onde a gente sofre pela impunidade, a corrupção, onde o brasileiro muitas vezes tem que pensar muito em si porque não existe um senso de nação ao invés do país ele dá o próximo salto que a gente costuma dizer que é no mundo laranja, o mundo mais empreendedor, mais estruturado, mais inovador, mais sustentável, o que vai acontecer? Ele regride ao anterior. E o anterior em níveis de corrupção, a consciência é o nível mais individualista que a gente chamou do vermelho, que é essa história nossa, quer dizer, a lei da vantagem, cada um por si, Deus por todos, e deixa eu resolver a minha história, e se no meu bairro o trânsito é um caos, mas mesmo assim eu acho que eu posso construir um prédio de 20 andares, o que importa é eu ter o meu retorno financeiro, o coletivo que se dane. Agora, eu tenho ouvido muito os comentaristas, principalmente falarem desse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, do julgamento, mensalão. Isso pode ser simbólico e mudar o estágio de consciência das pessoas? Vocês realmente acham isso? Dá para fazer uma comparação? Até porque tem uma outra questão aqui que o Ricardo trouxe, que eu acho que tem a ver um pouco com essa conversa de consciência coletiva, vou chamar assim. Ele pergunta o seguinte, vocês acham que a Primavera Árabe representa uma mudança de nível no âmbito coletivo daquela região? Dá para fazer paralelos com momentos que chacoalham, vamos dizer, um determinado coletivo, uma determinada sociedade? Eu acho que dá para fazer esse paralelo, quer dizer, no sentido de que as grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade foram mudanças em momentos de crise. Tem que doer para mudar? Até agora pelo menos tem sido assim. Teve, né? Até agora tem sido assim. Infelizmente, a gente tem que dizer a verdade. Até agora tem sido assim. A dor é um mobilizador. A dor é um grande mobilizador. Que loucura, hein? A dor é um grande mobilizador. O homem se diz tão inteligente, a dor tem que ser um mobilizador. Exatamente. Ainda é assim. E eu acho que ainda vai ser assim por algum tempo. Eu acho que sim. Agora, veja, o problema da Primavera Árabe, a gente ainda não sabe o que vai ser isso. Porque o que está acontecendo é o seguinte, está havendo um movimento contra um sistema de governo fundamentalista que é um sistema autocrático, um sistema ditatorial. Mas o que a gente nota é que todo esse povo está imerso nisso. Então, eu espero que não seja assim, mas eu acho que muito provavelmente todos esses movimentos populares que vêm através dessas crises muitas vezes trocam o seis por meia dúzia. Porque os outros também, quando assumem o poder... A história mostra um pouco. Muda a mesma história. Nós temos isso aqui na história do Brasil. Você tem um discurso maravilhoso, está certo? Mas quando você chega lá no poder, muda tudo. Isso ainda faz parte do nosso momento evolutivo. Infelizmente, ainda é assim. Mas as coisas melhoram. De qualquer modo, as coisas vão melhorando. Se nós compararmos hoje o que nós somos como humanidade do que éramos há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, há 2 mil anos atrás, não há a menor dúvida que houve melhoras impressionantes. Agora, é um processo. É um processo evolutivo que leva tempo. Aliás, leva tempo não. O processo evolutivo não para. Ele vai ser sempre assim. mas é interessante porque você falou em País e Primeiro Mundo, por exemplo, e o Moacir falou em impunidade. Impunidade no Brasil. Eu tenho uma opinião aqui que eu vou externar aqui, pode chocar. Eu acho que o grande problema do brasileiro é que na cultura do brasileiro é a tal da cultura do jeitinho. A cultura do jeitinho é alguma coisa extremamente negativa em nós porque é uma maneira de eu ser vivo, passar o outro para trás e todos nós achamos bacana aquele fulano que é o esperto. Enquanto nós não mudarmos isso... Lei de Gerson. Enquanto nós não mudarmos isso, não adianta. A impunidade vai continuar acontecendo aqui e não tem jeito. Mas você vê que países de primeiro mundo hoje em dia, como por exemplo a Suécia, estão tendo problemas lá também. Porque a Suécia abriu tanto aquela ideia de que pode fazer tudo, que é uma visão pluralista, que perdeu-se o controle sobre isso, de modo que hoje em dia a estrutura que dá ordem à Suécia, a todos os países que dentro dessa estrutura é um nível tradicional, ele se desfez. A polícia se desfez. Então, a gente hoje em dia só fala direitos humanos para criminoso. Para a pessoa, não tem direitos humanos. E se você tem um embate da polícia em que há uma bala perdida, a gente vai logo atrás das armas dos policiais. Gente, nessa hora é uma guerra. então, aí na hora você está enfraquecendo, então essa polícia vai se tornando corrupta também, vai se entrando para a bandidagem, que é o que está acontecendo no Brasil e em outras partes do mundo. Aqui, de forma muito marcante. Tenta desarmar o cidadão, vamos desarmar o Brasil. Como? Então, o cidadão tem que entregar a arma de fogo. É, isso é. Mas só o cidadão, porque o bandido não entrega dele. Então, que pacificação que é essa? É o cidadão de bem. Isso é uma das grandes falácias do verde, esse desarmamento coletivo, esse discurso de desarmamento. E muitas vezes o que é dito é que precisa ser feito porque tem uma situação ali que a criança pegou o revólver do pai e aconteceu um acidente. É fato, isso pode acontecer de fato, sim. Mas a situação é muito mais complexa do que simplesmente esse tema. Tem mais uma questão aqui. Darcy pergunta para vocês, para os dois. Em tese, uma pessoa que esteja em um nível mais avançado teria capacidade de conduzir diálogos com pessoas e grupos em níveis de menor consciência? Depende do nível que ela estiver. Porque o ponto fundamental é que até o nível pluralista, o nível verde, existe aquilo que é chamado uma consciência de primeira camada. O que caracteriza essa consciência de primeira camada? é que eu acho que a minha visão é a correta e, se você não tiver a minha visão, você está errado. Então, isso é típico. E, nesse caso, não há diálogo, que é o grande problema, porque a maioria da humanidade, hoje em dia, está em níveis de primeira camada. Então, você veja, o religioso que está no nível mítico não vai conversar com o cientista que está no nível racional. O cientista vai achar o religioso um atrasado, o religioso vai achar o cientista um herés. porque cada um só vê a sua visão como sendo a correta. Quando nós passarmos para a segunda camada, que é a visão integral, aí nós vamos entender que todos os níveis são importantes e todos os níveis têm a sua razão de ser. E aí nós vamos poder começar a ter diálogo naquelas pessoas que já chegaram à segunda camada. No momento, o problema do diálogo no mundo é esse. Pega a ONU. A ONU tem países em diferentes níveis, desde a nível de sobrevivência até níveis mais elevados. Não tem diálogo. Porque cada um tem uma visão de mundo e acha que a sua é correta e a dos outros está errada. É igual reunião de condomínio, não é? Você chega lá e tem um individualista em que ele quer construir o campo de futebol porque ele joga futebol. Agora, tem um outro em que ele é mais, a gente dizia, azul, muito focado no estatuto. Ele está querendo cumprir o estatuto do prédio. Agora, o outro já é mais consensual, já quer ver o bem de todo mundo. Então, assim, tem que encontrar uma solução que todo mundo queira. Então, cada um acha que a sua perspectiva é correta e não consegue compreender a perspectiva do outro. E hoje, o desafio, de fato, é a gente entender que as pessoas têm predominâncias diferentes e que a gente precisa encontrar formas de negociar, de colocar esse pessoal para conversar de uma forma que a gente possa, da maneira mais saudável possível, integrar essas perspectivas. uma pergunta bem pessoal para vocês dois. Com essa aproximação de vocês da teoria integral e de todas essas vivências que eu acho que isso trouxe para vocês, qual o maior impacto na vida de vocês? Bom, na minha vida foi um impacto que não aconteceu de uma hora para a outra. Voltando àquela ideia, quando eu conheci o Wilber há 20 anos atrás, faz o que eu sou hoje. Eu me considero completamente diferente do que eu era há 20 anos atrás. Principalmente, para mim, o grande impacto da visão integral foi a melhoria do meu aspecto de relacionamento com o outro. Isso, de uma forma, foi uma coisa muito marcante na minha vida. Há 20 anos atrás, talvez eu não estivesse aqui com vocês hoje conversando. talvez eu estivesse fechado nos meus pensamentos, nas minhas coisas, mas eu estivesse aqui. Então, esse foi um impacto muito grande. E, além disso, o outro impacto que o Wilber me trouxe foi me abrir um novo mundo que é o mundo da espiritualidade, mas o mundo da espiritualidade em termos de transcendência, em termos de aspectos de transcendência. Não que eu tenha transcendido, longe disso. Mas eu sei que agora existe alguma coisa e eu estou em busca disso. E é um engenheiro falando isso, não é, cara? Mas você sabe que eu tenho um grande número de alunos que são engenheiros. É mesmo? É. E eu até brinco com eles, porque o que encanta os engenheiros, a filosofia do Wilber, é que o Wilber é um filósofo que usa gráficos. Ah, que interessante. Então, para nós, engenheiros, ele é extremamente didático, então, para nós, é um filósofo. Você viu algum filósofo que usa gráficos? Nunca. O Wilber é o primeiro, eu acho. É, nunca vi. Isso nos encanta. Genial. Eu estou brincando com o engenheiro que virou integral. Nem tenho essa liberdade contigo. Pô, mas por favor. Mas eu achei bárbaro você começar dizendo que era engenheiro. E para você, Macir, onde fisgou aí, cara? Conta para nós. Cara, fisgou em toda a minha vida. Tudo, em todos os aspectos. Então, hoje, eu já pratico há muitos anos, muito do que eu consegui colher do modelo integral, do que eu estudei, do que eu pude entender em cima desse conhecimento. Hoje, o tipo de trabalho que eu faço, as oportunidades que eu tive de conhecer novas pessoas, de ter novas experiências, eu devo muito também a esse caminho de ter trilhado o caminho integral. Até mesmo, eu costumo dizer que eu conheci a minha esposa por causa do modelo integral. Conheci a minha esposa numa situação em que eu estava num contexto onde eu acabei tendo a oportunidade de conhecer o Ken Wilber lá nos Estados Unidos e foi nessa situação que eu conheci. Então, de fato, eu consigo imaginar a minha vida sem essa prática, sem esse encantamento de uma nova perspectiva, de um olhar mais amplo, de procurar exercitar a consciência, de conseguir enxergar cada dia alguma coisa um pouquinho mais além. Muito legal. Está rolando um papo bacana aqui no chat, as pessoas estão trocando, mas... Essa semana aconteceu uma coisa interessante, o Marcelo Cardoso me mandou um e-mail, porque ele tem uma palestra que ele fez no TEDx TEDx Deslaçador, que gerou um impacto para as pessoas que vêm, ele foi muito feliz na apresentação, traz muito, transpira muito desse movimento todo que a gente está falando aqui e a semana teve uma evolução grande no número de audiência no vídeo que está publicado e eu fui pesquisar um pouco mais sobre a audiência, até para mandar para ele, eu percebi várias coisas, mas uma delas me chamou muito a atenção, que o público fundamentalmente é um público mais maduro, 35 anos para cima, eu andei pesquisando alguns outros vídeos sobre o tema e vi que realmente o público é um público mais maduro, 35 anos para cima, o que dá para explicar, porque a gente está vivendo um pouco desse movimento, agora, não seria muito legal tentar trazer essa reflexão para o fulano bem mais novo do que 35 anos para cima ou é realmente um estágio em que as pessoas realmente começam a ter olhos para isso e conseguir, o que você acha ali? Bom, eu acho que é um estágio ainda, eu acho que as pessoas mais jovens, não que não seja possível, mas assim, se a gente for pensar em termos de um grande número, o próprio desenvolvimento, você tem que passar por alguns estágios para de forma que você chegue a um momento na sua vida em que a sua busca passe a ser outra. Quando a gente é muito jovem, a gente está naquela fase de estudar, de namorar, de casar, de formar uma família, depois de matar um leão por dia para conseguir manter a sua família, então, é uma fase que, de uma certa maneira, eu acho que ainda não dá tempo, o seu foco não está aí. À medida que você vai ficando mais maduro, você já vai tendo as suas realizações profissionais, suas realizações pessoais, e aí, então, naturalmente, pode surgir, não necessariamente surgirá, mas naturalmente pode surgir essa busca de algo maior. Mas eu acho que essa sua observação está batendo, acho que é o processo é esse mesmo. É isso mesmo, mais ou menos isso. Mesmo porque eu acho que para o pensamento integral ele exige uma certa maturidade, exige uma certa maturidade. não quer dizer que uma pessoa jovem não vai acontecer, é óbvio, mas quando a gente fala em termos de massa, aí, então, acho que a gente pode falar que essa maturidade é necessária. Está mais vivido, talvez, para chegar nesse. Muito legal. Olha, eu queria lembrar a todos que a gente falou aqui sobre livros, introdução, como é que você pode chegar mais próximo, mas tem um workshop que o Instituto Integral promove, Introdução à Teoria Integral, com esse senhor que está aqui do meu lado, o Ari, está ele aí, e próximo 25 de setembro, e é só entrar no site institutointegralbrasil.com.br e você se informar lá. Puxa, e aqui, recomendo, recomendo, mestre Ari, extremamente didático, claro, então está no sangue, ele consegue passar tudo de uma forma assim, muito, muito clara, recomendo, imperdível. Genial, está aí, então, reforço para vocês que quiserem se aproximar, além dos livros que a gente citou, e senhores, nossa hora foi embora muito rápido, e tem gente aqui pedindo, inclusive, Ari, eu acho que isso pode ser tema de um outro webcast, para você falar da abordagem integral na política, que eu acho que essa história, essa história da outro webcast, viu, eu acho que a gente tem que esperar essas coisas que estão acontecendo no Brasil se concluir, esse negócio do mensalão todo aí, eu acho que de repente a gente vai voltar nesse assunto, você topa? Esse aí é um assunto interessante, é, você topa ali? Interessante, claro. Os caras estão querendo ver o circo pegar fogo aqui, calma, nós estamos no terceiro episódio, pega leve comigo aqui, essas feras estão me... Você corre o risco de não ter nem alguém para participar junto com o Ari, ninguém vai topar essa parada, não é? Eu tenho certeza que vocês não contam do recado, então já estamos encomendando aqui para ir acima a pauta, tá bom? Meninos, eu queria agradecer demais a apresentação de vocês, obrigado, viu, muito obrigado por ser atentado aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, porque para mim, toda oportunidade de falar sobre o pensamento integral me é muito cara, porque realmente é alguma coisa que eu vesti a camisa que eu acredito, então eu fico muito feliz, agradeço a você por essa oportunidade. Olha, muito legal você ter estado aqui, queria agradecer você também, você, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Maurício, é um prazer estar aqui, que eu acho que é, inclusive uma oportunidade de aprendizado, quanto mais a gente fala, compartilha, a gente aprende mais, muito obrigado pela oportunidade. E o pão de queijo não vai faltar no próximo, viu? Senão o pessoal do chat aqui vai, assim, a gente vai arrumar um jeito de trazer pão de queijo para todo mundo aqui. Muito bem, eu vou criar então um pão de queijo integral. Muito bom. Obrigado, meninos, muito mesmo, obrigado. Vocês estiveram com a gente aqui nesse episódio de diálogos, bom, a gente volta semana que vem, mesmo horário, quinta-feira, às nove da noite, tem sempre um evento ao vivo para a gente poder bater papo. Obrigado, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho